Música Após o tropeço diante do Farmacom de São José, o Climédia Atibaia tinha pela frente o Veda City Vôlei Guarulhos, no primeiro desafio em casa pelo Paulista da Divisão Especial. O time jovem do Atibaia enfrentava os guarulhenses com várias peças experientes, como o ponteiro Lucas Ló, da seleção brasileira. No começo do jogo, o Atibaia foi para cima, abriu e ampliou o placar, mas ao longo do primeiro set, o Veda City Guarulhos reagiu bem e chegou a ter cinco pontos de vantagem, saindo na frente no marcador por 25 a 20. Com os visitantes atacando bastante, o técnico do Atibaia, Thalmo Oliveira, mexeu muito na equipe para tentar frear os adversários. E a partir daí, a partida ficou ainda mais intensa. O professor sacou o levantador Pedro e apostou bastante no ataque de Acerola, mas do outro lado, os adversários não perdiam a consistência e abriram sete pontos de vantagem, para terminar com 25 a 17, dois sets a zero. No terceiro set, os donos da casa foram para cima e a partida estava sendo disputada ponto a ponto. O Atibaia chegou a ficar novamente dois pontos à frente e dominar o jogo por alguns instantes. Mas o time de Guarulhos conseguiu virar e terminar a partida com nove pontos de vantagem no último set, 25 a 16. Faltou um pouco de concentração em algumas bolas, em algumas decisões. Algumas vezes tentamos decisões erradas e isso deu um pouco de prejuízo. Falando da nossa equipe, a gente tem que ter essa maturidade, por mais que a nossa equipe seja mais jovem, a gente tem que ter essa maturidade de manter o nosso alto nível lá em cima, não deixar cair. Do outro lado, a equipe experiente, eles já são malandros, eles sabem como que funciona. Então a gente tem que manter o alto nível lá em cima, porque quando a gente baixa, eles vêm para matar. Então a experiência conta muito, a gente tem que evoluir nisso, ter mais cancha de quadra, para poder, quando eles der a chance, a gente matar o jogo. O Vedacite Guarulhos assumiu a liderança do campeonato com a vitória, mas sabe que ainda tem muita bola para subir. Acho que foi um bom jogo, apesar de 3 a 0, a equipe de Atibaia fez uma boa partida, resistente, no saque muito agressivo, complicou a gente no começo do jogo, mas é complicado sempre jogar aqui. Atibaia tem uma tradição no voleibol já, de muitos anos, você vê aqui a torcida incomoda, é chato, não é simples. Então acho que foi uma boa partida para a gente, que soube administrar essa pressão da torcida e sequência no campeonato agora. A Atibaia teve uma resistência grande para a gente, aí a gente conseguiu depois anular alguns pontos deles, onde a gente conseguiu melhorar também, assim, contra-ataque, posicionamento de bloqueio, seguramos alguns pontos, o saque deles, que foi forte, né, e como eu falei, a vitória para nós foi muito importante, não desmerecendo outro time, porque eles jogaram muito bem também. Na lanterna da tabela, o Atibaia ainda não venceu um 7 na competição, e para mudar essa história, essa semana será de trabalho intenso. Primeiro que é um campeonato muito difícil, nós pegamos duas equipes já de cara, duas equipes muito fortes. Hoje o time de Guarulhos é um time que está entre os quatro da Superliga A, é um nível muito diferente do que a gente está esperando, né, para o nosso time, para o nosso objetivo, que é a Superliga C, mas vai servir de exemplo, vai servir de trabalho, porque a gente tem que fazer para melhorar e alcançar um nível melhor. Tem muito desespero, não, nós estamos conscientes do que está fazendo, conscientes do passo a passo que a gente vai fazer, para o nosso objetivo em final de outubro, novembro ali. E o professor atibaiense também sabe que ainda tem chão, e mesmo com as duas derrotas, não é hora de baixar a cabeça. A gente fica muito limitado, mas é tentar ajustar, mudar a característica do time, para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho o nosso desempenho, principalmente na nossa virada de bola. E a gente não conseguiu fazer isso, muito em função também da qualidade do time adversário. Na sexta-feira, mais um difícil desafio vem pela frente. Em Campinas, contra o vôlei Renata, é a hora certa para a virada na equipe. Eu acredito que a quadra é um exemplo de vida, né, eu não posso ser feliz quando eu jogar bem, quando eu ganhar. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ganhar porque eu sou feliz, entendeu? Então, acho que esse é um ponto. Ganhando ou perdendo, eu tenho certeza que todos eles fizeram um grande trabalho. Todos eles fizeram o melhor dele do que podia fazer. Então, a gente está todo mundo de parabéns, a gente tem que continuar trabalhando. Segunda-feira já começa firme de novo. E aqui dentro de quadra, ser feliz é muito bom.